o episódio de hoje tem o apoio lens club diversão inteligente diga meu nome é eduardo guerra tô aqui com mais cinco minutos de guerra para o canal 32 e hoje vou falar que eu dessa expansão aqui do mensagens of madness que acabou de sair aqui no brasil o caminho da serpente ó note que eu jogo aqui eu gosto do clima aqui né para poder criar o clima que é um jogo muito imersivo ela tá ali ó a minha tela ali onde rola o aplicativo aqui eu coloco o mapa aqui os as cartas com os personagens e desse lado aqui fica os mapas é eu o mensagens of madness ele já saiu várias expansões do brasil é um jogo aí que a galápagos tem trazido todas as expansões que saem lá fora né as duas primeiras expansões inclusive elas ficaram out of print mas porque elas ficaram out of print lá fora também elas foram lançados uma vez eu peguei só né ainda bem que eu peguei se você tem ela deve valer uma boa grana hoje né e assim é no começo saia uma expansão atrás da outra e é essa expansão aqui saiu recentemente né e já fazia um certo tempo que não saiu essa expansão caminho da serpente ela traz um elemento bem bacana para o que é uma expansão de mensagens of madness que essa questão de selva templos né muito do mensagens of madness tinha uma pegada meio urbana né das próprias mensagens né as mansões né tem até ali uma outra caixa ali ó ruas de arca né então é muitas coisas assim muito urbanas né teve uma expansão que ela 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 trouxe assim missões que eram dentro dentro de um trem dentro de um dirigível que inclusive é excelente essa missão e uma dentro de um barco né é bem legais também né muda um pouco nessa coisa e essa daqui traz essa esse ambiente de selva de templos eu achei assim com uma pegada até meio indiana jones assim sabe aquela coisa assim meio é meio exploração meio terror sabe ser aqueles templos lá desconhecidos e aí como a gente diz aqui é o caminho da serpente ele vai trazer inimigos aí como deixa eu deixar aqui ó como os homens serpentes certo é vocês podem notar aqui ó que eu uso as basezinhas de acrílico lá da bucaneiros mas como não saiu para as expansões novas ou pelo menos eu não peguei eu uso as antigas mesmo né eu coloco os os né o bisuzinho aqui do lado aqui do tabuleiro e uso qualquer base mesmo para ficar mais bonito acho aquelas bases pretas lá feio né na verdade acho que essa é a única coisa que eu não curto tanto no jogo é essas bases dessas miniaturas tem umas que não encaixam direito mas essas bases de acrílico aqui resolveram o problema então a gente tem aqui ó o homem serpente a gente temos aqui esses guardiões do templo aqui ó muito legais que eles são meio que umas estátuas tá vendo ó se você reparar aqui ó a mão dele aqui ó tem umas tem aqui um negócio meio de pedra aqui ó certo e a gente tem também aqui essa serpente plumada legal também ó e aí tem que ter a miniatura gigante né que é dessa serpente aqui que eu ainda não encontrei aqui nas missões e não deve ser muito amigável aí de se encontrar tá certo então uma coisa que eu curto aí no mentions of madness é que além de você é é como é que eu falo é de você ter as missões né então no caso esse essa expansão aqui ela traz três novas missões para você jogar tá essa missão do tempo que eu joguei aqui ela ela tem uns puzzles bem interessantes não são aqueles puzzles lá que você fica mexendo os negocinhos mas um meio que umas charadas assim né do a você chega numa sala aí você tem ali um ambiente aí você tem que sacar ali por exemplo que botão apertar primeiro que coisa fazer primeiro né qual que é a ordem que vai colocar as coisas né às vezes você tem várias coisas parecidas você tem que sacar qual que você vai pegar senão você pode cair numa armadilha então assim achei muito legal muita cara de indiana jones e uma coisa legal do mentions of madness é que ele vai sempre se reinventando com as expansões cada é cada missão nova que você joga uma experiência totalmente nova com várias várias surpresas várias coisas diferentes apesar da rejogabilidade dele ser mais limitada né do ou seja dá até para você jogar a missão mais de uma vez e tal de repente vão muitas vezes aparecem coisas diferentes né mas essa imersão tem essa história realmente como tá vivendo um filme ali né que você tá interagindo você tá decifrando e tem umas coisas muito inteligentes então recomendo demais gostei muito dessa expansão que traz esse 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 ambiente aí de selva de de templos e etc para esse universo aí do mentions of madness muito bacana mesmo então fica a dica aí para quem tem o mentions of madness que é uma ambientação diferente certo então um abração e vejo vocês e vejo vocês no próximo vídeo e aí 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 e aí